Olá meninas! E meninos tão bem? Qual a necessidade de fazer isso? Nenhuma gente! Mas é porque essa capinha é tão gigante e eu gosto de ficar brincando com ela toda hora colocando assim no meu rosto, porque eu sou um urso! Tá, mas não é sobre isso esse vídeo. Vocês sempre me perguntam pra falar sobre os meus aplicativos e tem vários vídeos sobre isso no canal, tipo vários. Até a feira eu já coloquei pra mostrar os aplicativos dele, mostrar tudo em mínimos detalhes. Mas eu já falei também que eu não sou muito apegada em aplicativos. Eu tenho alguns, os que eu mais gosto e que sejam muito úteis assim pra me distrair ou pra eu resolver algum problema no meu dia a dia ou pra, enfim, resolver várias coisas, mas tem que ser aplicativos certeiros. Aplicativo que eu tô usando muito nos últimos tempos. Acredito que eu não sou única, muitas flogueiras tão falando, tão usando e muita gente ficou me perguntando no Instagram, então estou aqui pra contar que sim, gente. Também estou usando o Mi App. O que é esse aplicativo? Pra mim, ele é um dos melhores nos últimos tempos. Por quê? Se a minha mãe fica mandando mensagem, segura aí, mamis. Ele é um aplicativo que reúne os melhores conteúdos do universo feminino dentro dele. Então lá você pode acompanhar as gurus que você mais gosta do YouTube, você pode conferir dicas de moda, make, beleza, de dicas de face a você mesmo, enfim, de tudo que você gosta, sabe? Eu acho ele super prático porque eu tô aqui, aí meu celular dá uma pitada, eu vejo quem liberou vídeo novo, eu consigo acompanhar, então se eu tô na rua, eu entro ali rapidinho, consigo ver tudo que tá rolando por lá. É super prático, ó, vou mostrar pra vocês. Detalhe pra foto fofinha de fundo, gente! Eu vou clicar aqui no Mi, olha, e vai aparecer várias categorias, moda, beleza, humor, viagem, eu vou direto aqui em moda, apesar de gostar de todas. Então eu vou também, lifestyle, beleza, relacionamento, saúde, eu gosto de tudo, gente, decoração, dai, viagens e humor. Agora sim, eu vou no avançar. Agora o próximo passo é você escolher quem você mais gosta de acompanhar. No caso, eu amo todo mundo. Kéfera, Camila, eu, eu mesmo. A Kéfera Vlog, Nina Secrets, Boca Rosa, Alice, Flávia, Evelyn e minha mãe, quero colocar no Insta. Bruna, eu vou descer e vou curtindo todo mundo, gente, vou adicionando toda a galera do YouTube que eu amo acompanhar. E o próximo passo, gente, é você acompanhar os vídeos novos. Então eu consigo ver todo mundo... Ah, eu liberei um vídeo novo. Ah, e uma coisa legal aqui é que ao invés de, tipo, você dar o like no vídeo, que eu sempre falo, gente, curta bastante o vídeo, aqui você não dá like, aqui você dá love, ou seja, os muitos coraçõezinhos, o que é muito mais fofo aí. Então eu venho aqui, ó, vou dar um love pra mim. Ai, que fofo. E eu também vou dar um love no vídeo da Ju, da Fabi que acabou de liberar, da Kea também, da Nai, e tem vários. Uma coisa que eu também acho legal é porque, assim, eu sempre falo em vários vídeos, gente, se você gostou, compartilha, assim, seus amigos podem acompanhar, posta no Twitter, nananã, enfim, aqui é mais fácil ainda. Depois que você assistiu, se você gostou, você deu o love, vou cortar o love, você pode compartilhar também, então você pode compartilhar Facebook, Twitter, Google+, e o melhor pra mim, compartilhar no WhatsApp. Gente, isso é maravilhoso, ó, vou mandar pra minha mamis, enviar. Tadã! Enviei pra minha mamis. Ah, gente, olha só que fofo! Aproveitando, minha mãe acabou de mandar uma foto muito linda. Olha, meu irmão, que loirinho, meu papis, eu e tem mais uma. Ah, que amor! Mamis, tô gravando um vídeo, que amor essas fotos que a senhora mandou. Manda mais, manda mais. Esse é um dos aplicativos mais bombados dos últimos tempos, tá todo mundo abaixando, porque ele é muito mais prático mesmo, né, gente? É muito mais legal ali, você consegue compartilhar muito mais rápido as informações, você consegue assistir todos os vídeos de todo mundo que você acompanha, você só vai descendo assim, ó, tãã, tãã, é muito mais rápido. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que vocês me acompanhem por lá, me deem muito love, gente. Estou liberando vídeo todos os dias pra vocês, praticamente, nessas últimas semanas. Então, não deixem de acompanhar, é isso, espero vocês num próximo vídeo de ursinho. Ai, muito fofinho, né? Então, é isso. Um big beijo, e até a próxima. Tchau! Tchau!